O 12º Encontro Regional do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás foi realizado em Goiânia com a participação de autoridades goianas e nacionais. A abertura contou com a participação do governador Ronaldo Caiado, do presidente Joaquim de Castro, do prefeito da capital Rogério Cruz, do conselheiro Adilson Souza do TCE de Rondônia, vice-presidente da Atricom e que representou o IRB, entre outras personalidades. O evento foi coordenado pelo Núcleo de Assessoramento Especial da Presidência do TCM em parceria com o SEBRAE e contou com o apoio do CNPTC, Abracom, Atricom, IRB, Ampicom, MPC Goiás, TCE de Goiás, AGM, FGM, Marketing Link, Fundação Dom Cabral e IGD. O hino nacional foi cantado pelo coral do tribunal em cantos de Goiás. O 12º Encontro Regional teve o objetivo de fortalecer as estruturas político-administrativas dos municípios goianos, debatendo temas como desenvolvimento regional sustentável, economia nas cidades, as receitas públicas, a nova lei de licitações, entre outros. O governador Ronaldo Caiado elogiou a atuação do TCM. Eu vejo, diante da legislação que existe hoje, de prestação de contas, se você não tem um órgão capaz de orientar aos prefeitos, às prefeitas, como é que eles vão cumprir todas aquelas exigências que mudam por causa que, por hora, caberá exatamente ao tribunal formar essas pessoas. E é isso que eu acredito na boa política e na boa aplicação da verba pública. O prefeito Rogério Cruz ressaltou o significado do tribunal para as administrações municipais. O TCM tem nos auxiliado bastante. Todas as secretarias nossas do município, que têm algum contrato vigente nesse momento, já anterior à pandemia da Covid-19, os secretários têm procurado o tribunal de contas do município, na pessoa dos nossos presidentes e conselheiros, para poder nos apoiar. E esse apoio que recebemos é muito importante, para que nós possamos fazer jus ao erário público, trabalhar com o erário público com transparência e também com muita responsabilidade. E, estando junto com o TCM e o governo de Estado, tenho certeza, não tenho dúvidas, que podemos caminhar mais ainda e fazer as coisas certas, para que o povo, a população, a sociedade, como disse o presidente, é quem ganha com isso, essa união de forças, todos trabalhando pela população. O presidente Joaquim de Castro destacou o valor que o governador Ronaldo Caiado tem dado ao Tribunal de Contas e à união com os gestores. O gestor tem que ter a confiança no Tribunal de Contas, que ele está ali mais para orientar do que para punir. E isso, acho que é uma forma moderna e inspiração naquilo que o governador também sempre tem preconizado, que é justamente ter harmonia entre os órgãos de controle e entre a gestão pública. E aproveitar aqui para agradecer muito ao governador. O governador Ronaldo Caiado tem sido uma pessoa extremamente correta com todos nós, seja com o Tribunal de Justiça, com o Procurador-Geral de Justiça, com a Defensoria Pública, com o Tribunal de Contas do Estado, com a Assembleia Legislativa e, principalmente, para o Tribunal de Contas dos Municípios. Ele tem respeitado de forma bastante presente a função do Tribunal de Contas, como ele ressaltou, chama para toda decisão, todos os órgãos independentes e o Tribunal de Contas dos Municípios sempre está ali presente. O assessor da presidência do TCE de Goiás, Aline Girardi, apresentou o Pacto Nacional pela Primeira Infância e Marcelo Terto, membro do Conselho Nacional de Justiça, fez palestra sobre a advocacia como fator de institucionalidade e integridade na administração pública municipal. O auditor de controle externo, Rodrigo Zanzoni, apresentou o 11º Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor. O prefeito de Anhanguera, Marcelo Martins, destacou a importância da conquista do Prêmio Prefeito Empreendedor do Estado de Goiás, com os projetos Limão Taiti e Álbum de Figurinhas, Nossa História e Nossa Cultura. O 12º Encontro do TCM também teve a palestra do professor Victor Amorim, assessor técnico do Senado Federal, sobre a nova lei de licitações, as providências de regulamentação necessária até março de 2023. O filósofo e professor Mário Sérgio Cortella abrilhantou o evento em que falou sobre a importância do propósito e a motivação em cenários turbulentos. Na gestão tem coisa que orna e coisa que não orna. Qual é a tarefa de um tribunal de contas? Fazer com que fique ornando. E não é a estética, não é a prestação de contas arrumadinha, bem feita, dentro do parâmetro, isso tem que ser também, mas é verdadeira, honesta, sincera. Afinal, ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Mas desses três, talvez o maior propósito para você e para mim tenha de ser a coerência ética, isto é, que eu tenha capacidade, e também você, de ter o poder como serviço, e não como autosserviço. O presidente Joaquim de Castro e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, comandaram uma mesa redonda com o tema retomada econômico-financeira e o controle dos recursos nos municípios goianos, que teve como participantes o conselheiro e corrigedor Francisco José Ramos, o secretário da retomada do Estado de Goiás, César Moura e Antônio Carlos de Souza Lima Neto, diretor-superintendente do SEBRAE de Goiás. O cientista político Fernando Schuller fez palestra sobre o desafio do governo empreendedor. No final do evento, foi realizado um show artístico com a dupla Newton Pinto e Tom Carvalho. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Télekte Télekte